Olá pessoal, quem fala? Eu tô aqui jogando Baldi's Basics e hoje nós vamos jogar mais uma vez Baldi's Basics E olha galera, eu vou errar porque eu sempre me lasco nesse jogo Vamos lá errar toda hora porque eu sempre me lasco nesse jogo Erra, erra, erra pra gente fazer fuga também Eu jogando mais uma vez Baldi's Basics Vamos lá, foi pra cá Agora bora lá Olha aí lá Sai daqui Não Sai daqui Não tem mais como correr Olha ele lá atrás Olha lá Que bom doidão Agora você tá atrás Duvido, tá longe Agora vamos acertar o número Anda, anda, anda Vamos lá, anda, anda, anda Anda, 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 anda Não quer dizer que ele não entrou aqui não, né Ah, vou pra aqui Vamos lá Baldi's Basics Uhul Ah galera, me pegou Esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau